E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, F-16C Viper, como o título do vídeo diz aí, AGM-65H, Maverick AGM-65H fazendo teste de lançamento noturno aqui no mapa de nevada. Vamos ver como é que ele se comporta aqui, baseado nos vídeos anterior, pessoal. Só ver aí um sensor aqui. Beleza, automático, só trocar aqui. Opa, ensói. Olha como é que tá os gráficos aqui do DCS à noite, ó. Mas tá, é bem com esse trem aqui, Fih. Só coloca esse aqui em automático e dá um zoom aqui. É igual o vídeo anterior, só tô trocando o armamento pra vocês verem como é que a coisa tá aqui. Vamos dar um outro zoom aqui. Beleza, nosso amiguinho tá ali. Ó, vamos trocar por sensor aqui. Beleza. Só desligar um negócio aqui. Eu babirei no outro. Beleza. Vamos descer ali. Vou dar uma pausinha só pra facilitar a nossa vida. Já que a coisa tá feia. Vamos dar um zoom pra ficar bonito na fita ali. Dez. Pausa congelada, como diz o outro. Nove. Beleza. Vamos deixar ele aqui, ó. Pronto. Aí dá pra gente trabalhar de boa. Pô. Aí você faz, baseado nisso aqui, você faz seus lançamentos aí. Você bem que eu acho meio difícil, né? Ele falta... Você consegue enxergar algo no... No modo pré. Ou seja, você lança o sensor pra lá e acha o óleo. No modo... É lógico que visual e bora aqui, à noite, com esse sensor, pode esquecer. Vamos colocar ali no... Na área. Já que ele tá automático. E passar pra cá. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Hã. E passar pra cá. Ó. Vamos dar um zoom. Vamos dar um zoom. Nada. Vamos voltar pra cá de novo. Vamos travar. Ponte. Travadinho. Manual. Vamos voltar pra cá. Nada. Nada. Vamos mudar aqui. Bore. Também não. Área. Ó. Travou. Travou. Não sei nem que, mas travou. Mas ali tá ponte. Aqui travou como área, ó. Vamos ver o que que vai dar. Põe. Vou até olhar ali pra ver aonde ele vai atirar. Aonde ele vai cair esse armamento. Pera aí, pessoal. Desce a sua... F-16. C-Viper. Fazendo um lançamento de AGM-65H noturno. Ah, o sensor do... Do F-16 à noite aqui, ó. Durante o dia já não é grande coisa. Imagina a noite. Esse TGP aqui é foda, filho. Vamos ver se ele acerta o alvo. No vídeo anterior ele errou. Aguarde um instantinho aí. AGM-65. Descendo. Não é necessário eu ficar aqui olhando pra você, né? Mas sabe como é que é, né? Ó, filho. Pera aí. Deixa eu ir lá embaixo. Errou feio. Errou feio. Olha lá. Tá travado, mas errou, filho. Ai, ai, ai. Vamos passar pra cá de novo. Errou feio, filho. Nossa senhora, filho. Tá vendo esse outro pontinho aqui? Vamos tentar travar nele ali, pessoal. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Aqui tá no ponte, né? Deixa eu destravar ele aqui. Travou no ponte, automático. Você acredita que ele tá travado? Eu não acredito não, filho. Pera aí. Manual. Vamos deixar na área. Vamos deixar aqui. Vai. Automático. Vamos passar pra cá. Também não. Ele tá travado em algo ali. Eu não sei nem que, filho. Tá certo. Vamos mudar aqui. Manual. Olha lá. Tá travado. Olha lá. Tá travado. TGP não quer mudar. TDC-DAL. Tá travadinho. Área. Nossa senhora, imagina você usando esse armamento à noite. Que é movimentar, não. Vamos tentar o outro. Área. automático. Vamos passar pra cá. Travou em alguma coisa. Não sei o quê. Na data de hoje, 7 de 10 de 2020, DCS World, F-16C Viper, AGM-65G, lançamento noturno. É isso que vocês estão vendo. Essa briga feia aqui. Vamos ver aonde esse misto vai cair. Ele travou em algo. No quê? Eu não sei. Tá vendo os gráficos aqui no fundo? Pera aí. Olha lá. Olha. 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 Vamos ver se o misto pelo menos chega perto. Ó, Fih. Não é que trava. Ó, Fih. Você, de dois tiros, acertei um. Isso, parado. Parado. Ha, ha. Ei, DCS World. Ai, ai, ai. Ainda bem que o pessoal não posta vídeo noturno pra não passar mico, né? Ha, ha. Eu tinha de fazer aqui esse aqui que eu não aguentei, Fih. Eu tô com problema de gráfico noturno aqui no DCS. A coisa tá feia. Eu achei que era só... Ah, só... Ah, deixa pra lá, pessoal. Bom, tudo bem. Lançamento de AGM-65G noturno no F-16C Viper. Acredito eu que eles vão ter de atualizar muita coisa aqui pra eles tem que ficar funcionando aceitável. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.